O que é o Fred, mano? É o Fred, mano. Ah, o Dracarys é pro outro, tá safe. Nossa, consegui travar ele no buraco, mano. O Nicholas deixou 9-9, velho. O porra por terra... Eita! Ah! Mano, por que que o meu boneco... O boneco não deitou, caralho! Oh! Caralho, consegui sair de um base de um buba, mano. Muito cedo. Nossa, um Hopizão carregava aí, hein, mano. Caralho! Caralho! Oh! Não! Não! Muito monstro! Noooooossa! Meu Deus do céu! Canivão! Caralho! Ele veio em mim, Helso. Ele veio em mim, ele veio em mim. Caralho! 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 Eu acho que o combo me carrega aqui, não? Carrega, nice. A arma, mano, esse combo carregou muito, velho. Oh! Galera, desbloqueei uma nova feature. Curva e fire. Gente, não é velho, alvencete. O que é que eu faço aqui? Cara, ele me viu, bro. Provei forte. Oh! 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 Esse canibau é perigoso. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Meu! Não, não, ele bateu a serra! Não, 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 não! Não! E no e out? Iiiii... 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 Oxi! Oh! Essa porra vara! Oh! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.